O hospital Newton-Olins, que surgiu como uma esperança a mais no Amazonas, no auge da pandemia, onde os amazonenses procuravam o hospital de campanha para um atendimento rápido, para tentar salvar a própria vida ou a de familiares, encontraram uma resposta que não queriam ouvir. Não tem condição, tem que atender, gente. Isso aqui não é o que o governo alugou de milhões. A mulher tá morta dentro do carro. A mulher tá morta dentro do carro. A mulher conseguiu a transferência dele para o Newton-Olins, no sistema, pelo que a gente sabe, havia uma vaga porque foi inaugurado no mesmo dia que ele foi pra lá, mas foi de manhã que foi inaugurado. Ele foi à noite já, às meia-noite, que ele saiu de Manacapuru. Porque geralmente eles levam, deixam lá no hospital que foi, que tava transferido e tchau. E eles não, eles viram que não aceitaram lá, eles não. Aí o médico de TV falou com a gente, vamos levar ele daqui porque aqui não quer aceitar. Em junho do ano passado, três meses após inaugurado, por 2,4 milhões de reais, foi fechado. O governo encerrou as atividades no local, mas em poucos meses a unidade foi alvo de inúmeras denúncias de contratos indenizatórios sem licitação e ainda fraudulentos. Por exemplo, a empresa Norte Serviços, que de acordo com investigações da CPI da Saúde, lavou quatro toneladas de roupas em quatro dias. No dia 8 de abril de 2020, a empresa recebeu um e-mail da Secretaria de Estado de Saúde solicitando no prazo de 24 horas a apresentação da proposta de serviços de lavanderia hospitalar externo, que no dia 29 de abril enviou a resposta por e-mail assinando a quantia de R$ 1,70 por quilo de roupa lavada. E no dia seguinte, recebeu a ligação afirmando que a empresa foi declarada vencedora por ter apresentado proposta de menor preço. Já a empresa Líder Serviços Médicos do empresário Sérgio Chalube, dono da Líder, admitiu na CPI da Saúde da Assembleia que a empresa não tinha capacidade técnica para plantão médico contratado pela SES, fornecidos no Hospital de Campanha Newtonins, em Manaus, no atendimento a pacientes com Covid-19. Mesmo com os números de casos crescentes no estado, o governo desativou o hospital. Porém, no dia 26 de janeiro, o Hospital de Campanha novamente foi reaberto quando a segunda onda da doença chegou no Amazonas e levou inúmeras vidas em um mês marcado pela crise do oxigênio. De acordo com informações da presidente do Sindiprive, nos próximos dias será fechado novamente. Haverá o rompimento dos contratos de trabalho e as transferências dos pacientes, 24 pacientes estavam internados ainda na unidade Newtonins, sendo 6 na enfermaria e 18 em UTIs. Nós ficamos sabendo através da gestora do Hospital da Newtonins, que informou os profissionais que o hospital ia ser desativado por ter somente 17 pacientes internados. E aí a informação foi dada que, como no Delfina diz, tem muitos leitos disponíveis, esses pacientes, quando estiverem estabilizados, serão transferidos para o Delfina. E com isso, causando pânico aos profissionais da saúde, que se sentiram como se fosse um copo descartável, que você usa para beber água e jogar fora. Não precisa mais do seu trabalho e você será dispensado. Daqui a 10 dias, você vai receber uma verba recisória e acabou aqui. E não é assim que a gente pensa. A pandemia não acabou. Todo dia aumenta, diminui, aumenta, diminui. E aí? Se de repente acontecer o que a gente não quer que aconteça novamente, como é que vai ficar? Monta tudo de novo? O que já está preparado? O que já está ali? Até a última sexta-feira, estavam hospitalizados na unidade 60 pacientes e quase 46 vítimas da Covid-19 foram transferidas pelas equipes da SES para o Hospital Delfina Aziz, na zona norte de Manaus. Na última quarta-feira, o epidemiologista da Fiocruz, Jensen Orelana, divulgou um novo alerta epidemiológico, destacando a retomada da segunda onda da Covid-19 em Manaus. Para o cientista, a pandemia do novo coronavírus já alcança um risco semelhante à do primeiro pico da segunda onda, que aconteceu no final de setembro de 2020 até o início de outubro do mesmo ano. Sem ouvir pesquisadores, Wilson Lima irá desativar a unidade.